O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de eliminar para que um policial militar da Bahia receba adicional de insalubridade por trabalhar na pandemia de covid-19. De acordo com os autos, em novembro de 2020, o policial militar impetrou o mandado de segurança no Tribunal de Justiça da Bahia contra suposto ato omissivo do governador e do secretário estadual de administração. A omissão apontada pelo policial consistiria na ausência do pagamento do adicional de insalubridade aos PMs e bombeiros militares na ativa. A defesa alega que o policial militar em serviço está em constante exposição ao perigo de contágio pelo vírus da covid-19, por se aproximar de pessoas em diligências e no atendimento ao público. Para a defesa, o não pagamento do adicional é inconstitucional, irrazoável, arbitrário e ilegal. O Tribunal de Justiça da Bahia negou o pedido por considerar que seria necessária a produção de laudo específico. No STJ, ao negar a eliminar, o ministro Humberto Martins entendeu não ter sido comprovado o risco de dano irreparável que autorize a concessão da medida durante o plantão judiciário. Para ele, a questão deve ser reservada à primeira turma do STJ. A relatoria será do ministro Gurgel de Faria.